Salve aí galera, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao Giro dos Motores e hoje a gente vai testar os números de consumo do HB20 Comfort Plus com motor 1.6 automático Salve aí galera, hoje eu estou de volta para a gente fazer o teste de consumo do Hyundai HB20 Comfort Plus a versão S que é o HB20S com câmbio automático será que esse sedã compacto é econômico na estrada? vou aproveitar que eu estou aqui em Fortaleza hoje a gente vai do aeroporto até o nosso hotel, são mais ou menos 50km de rodovia e depois a gente volta do hotel para o aeroporto para devolver o carro para a locadora e aí a gente aproveita para fazer esse teste na bomba de combustível não vou trazer os dados do computador de bordo para vocês eu vou falar de quanto fez em média na bomba então confere aí a quilometragem inicial que a gente vai rodar e depois no final do vídeo a gente confere o número real que fez o HB20S com câmbio automático de 6 marchas com motor 1.6 então partiu andar de HB20 bom galera, então aqui estamos rodando de HB20 e a gente já rodou aí praticamente quase 100km com ele aí no percurso rodoviário só e então vamos lá para o posto de gasolina completar o tanque para a gente poder verificar quanto que fez em média esse sedã compacto e eu acredito que gastou um pouco mais porque o ponteiro aqui já deu uma bela de uma baixada então partiu o posto, vejo vocês lá na bomba de combustível então partiu o posto, vejo vocês lá no percurso então partiu o posto, vejo vocês lá no percurso e aí no percurso Tchau, tchau Tchau, tchau